No Tijuca Tênis Clube, na Guanabara, o desfile dos ginastas dá início ao impecável espetáculo da equipe olímpica da Alemanha Oriental, que veio ao Brasil com 21 participantes. Considerada a mais completa escola de aprimoramento físico, essa modalidade de ginástica foi introduzida nos Jogos Olímpicos no final do século XIX. Já no ano passado, o Brasil pôde assistir às demonstrações feitas por campeões olímpicos de várias nacionalidades. Agora, é a vez desta equipe alemã, que demonstra possuir uma técnica igualmente excelente. No seu roteiro, consta uma disputa amistosa com colegas brasileiros em Belo Horizonte e uma exibição no Rio Grande do Sul, em comemoração aos 150 anos da colonização alemã naquele estado. Esse evento esportivo se deve ao apoio dado pelo Conselho Nacional de Desportos. Obrigado. Obrigado.